Os palitos de Uaras, segundo Reza a História, são originais daqui, onde nós estamos, no Palácio Marquês de Pombal, em Uaras. Por volta de 1783 começaram a ser comercializados fora do Palácio, aqui em Uaras, quando foi feita a primeira fábrica dos palitos de Uaras. E muito mais tarde, já muito recentemente, houve dois irmãos, os irmãos Malato, o Carlos e o Rui, que recriaram a receita, a original, assim pensam eles e assim pensamos nós, deixaram de o fazer e ficámos nós, o André, com essa receita. A Universidade do André, onde neste momento são feitos os palitos de Uaras, é uma universidade com uma longa história em Uaras, mais propriamente item em Santa Mar de Uaras, tem 74 anos de existência, 72 dos quais sempre na família André. Grosso modo, os ingredientes principais e que lhe dão um sabor característico, tem a ver muito com a canela e o limão. É óbvio que depois há outros ingredientes, nomeadamente o açúcar, que é óbvio, a farinha, entre outros, que leva. Como é que é feito? Depois de misturado, de uma determinada forma, os ingredientes, eles vão ao forno. Ao irem ao forno, vão cozer como se tratasse de um bolo, é o equivalente a um bolo macio, fofo, e que depois de cozido, deixado a arrefecer, é retirado do tabuleiro e é cortado já com o seu formato final, em palitos. E todo ele é cortado em palitos muito fininhos, manualmente, daí também, uns são um bocadinho mais grossos, outros são mais finos, porque é muito artesanal, são cortados todos ao comprido e voltam ao forno para torrar, tostar um bocadinho. Portanto, deixa de ser aquele palito mais mole do bolo e passa a ser aquele palito mais crocante, estaladiço, diria até um bocadinho duro, mas uma dureza própria do mesmo, que esteve a torrar, e que ao comê-lo, deixa, tem uma textura agradável. Não sei se também, provocado pela própria textura, que é um pouco esburacada, tem uns buraquinhos que lhe dá ali um, não sei, uma reação na boca muito agradável, como deixa-nos um gostinho na boca, que não tem-se mesmo a nada a seguir, para mantermos esse gostinho durante um bom bocado. E então, se esse palito for acompanhado com um bocadinho de vinho de carcavelos, a combinação é o casamento perfeito. E então, se esse palito for acompanhado com um bocadinho de vinho de carcavelos,